Música Beleza? Bom dia aí pessoal! Valeu! Ó, hoje nós estamos aqui, hoje é sexta-feira Nós estamos fazendo uma pescaria aqui, eu e o meu amigo João Leguinho aqui, ó Vocês já conhecem ele, já passaram em outros vídeos comigo O bicudo que não falta, né? Vocês já conhecem o bicudão, tá lá do outro lado Ô, bicudo! Tô filmando cedo aqui, ó, dá um lá na frente lá, o bicudo O bicudo não falta nos vídeos, né pessoal? Vocês já estão acostumados com ele, hein? E nós estamos aqui, gente, vocês são acostumados a ver a gente no rio, né? No rio, no rio Mas hoje, hoje eu tô aqui nesse, aqui é um Pag Pesca, né? Como a pesca tá fechada, não dá pra ir pescar no rio E eu tô aqui, eu quero fazer uma pescaria, tô fazendo uma pescaria de Tambiu aqui, ó Esse aqui eu aprendi com o meu amigo Altair Pesca e Conexão Lá na região dele ele chama de Pesca de Tererê Aqui, ele acho que mora lá no norte, né? Ela é chamada de Pesca de Tererê Aqui é Missanga, pegando Tambiu, né? Lambari E eu vou fazer uma pescaria aqui, gente, pegando um Lambari pra vocês, tá? Fica com a gente, não esquece, gente, de se inscrever Tem muita gente que tá assistindo os nossos vídeos Que não é inscrito no canal, se inscreve aí, pessoal Compartilha os nossos vídeos Deixa aquele joinha maroto, aquele joinha caprichado Que vocês sempre deixam aí Aquele comentário bacana, valeu? Aproveita que hoje tem um cara bonito no vídeo aqui, o João Neguinho, ó Aí vocês aproveitam e já deixam um joinha pra ele aí, viu? E um, ó, e um comentário bacana aí, valeu? Esse aqui também é meu parceiro, viu, gente? Esse João Neguinho aqui já tem vinte e poucos anos Que nós somos amigos, que nós pesca junto, tá? Gente, da hora mesmo E fica com a gente aí, pessoal Nós vamos ver se nós pegamos um Lambari aqui E nós já mostramos pra vocês, viu? Já eu vou virar a câmera mais pro lado da represa, tá? Pra vocês verem que nós estamos num lugar muito bacana aqui, viu? Agora vocês não vão ver, eu não, vocês vão ver mais só aqui, ó lá, ó Vamos tentar aqui, gente Eu sei que nós vamos pegar um Pegar um Stambio aqui E nós já mostramos pra vocês, tá? Olha lá, tá puxando, ó Olha lá, ó Olha lá, olha lá Mostra aí, João Olha lá, o João Neguinho, lá Olha lá, vem três, gente, ó Três numa puxada só Olha lá, ó Mostra aqui, João, pro pessoal ver, olha lá, ó Olha lá, gente Aí, ó, Altair Essa pescarinha é pra você, meu parceiro, ó Olha lá Vem, três? Três numa pegada só, né, João? Olha lá, ó Olha lá pra vocês, ó Olha lá, três, ó Três numa pegada só, valeu? Fica com a gente, assim que nós pegamos mais aí, nós já mostramos pra vocês, viu? Deixa eu virar aqui pro lado da represa, aqui, ó Olha lá, pra vocês verem, ó Ó Que lugar bonito que nós estamos aqui hoje, gente Bacana aí o lugar, viu? Agora não vem nenhuma Hoje nós estamos com um suporte improvisado aí, gente Eu fiz, eu improvisei um suportinho aí Num cano de PVC Vai acompanhando aí, gente Depois nós pegamos um suporte aqui Nós vamos fazer um frito pra vocês Aí nós vamos filmar um frito da hora pra vocês aí Hoje eu lembrei de trazer o Hoje eu lembrei de trazer a gordura, né? Esses dias eu fui pescar Levei a panela e tudo pra fritar Esqueci, levei tudo e esqueci de levar a gordura A gente teve que assar o peixe daí, né? Vai ficando com a gente aí, pessoal Fica assim que chegar Assim que nem pegar mais algum Que eu chamo vocês Aí, pessoal, ó Pegamos mais um aqui, gente, ó Aí, pessoal, ó Beleza aí, pô? Da hora, hein? E ele chegou em casa E até que ele não gostou Ele veio e me chamou pra ir Eu falei Aí, pessoal, ó Peguei mais um aqui, gente Ó No tererê, ó É isso aí, gente Olha lá, ó Aí, pessoal, pegou mais um aqui, ó Ó, esse é grande, ó Dá o meio quilo No tererê Dá o meio quilo Fora o zóio Isso aí, gente Gente, não esquece daquele joinha maroto, viu, gente? Dá o joinha aí Bota o joinha pra nós aí, pessoal Deixa eu virar aqui pra vocês aqui um pouquinho Pra vocês verem lá Pra vocês verem lá o lugar que eu tô pescando Ó Tá meio difícil aqui Deixa eu ver se vocês estão vendo Ah, tá lá Se vocês estão vendo a boinha lá, ó Ó Eles estão pulando bastante Mas estão pegando pouco Pular Pular eles estão pulando muito lá Mas pegar tá bem devagar Rapaz Eles pulam, pulam, mas não pegam, João Eles estão pulando, pulando Os tambiú Vai estar difícil pra pegar algum Tá Vai acompanhar nós, pessoal Assim que entrar mais um aí eu chamo vocês Ó, pessoal, ó Vou pegar mais um lá, ó Na miçanguinha Eu tô na miçanguinha É Aí, ó Pra vocês verem, ó Isso aqui é a inventação do meu amigo Altair Pesca e Conexão Né, Altair? Nós estamos experimentando aqui Vai acompanhar nós aí, gente Aí, gente Mais um, ó Ó Agora vem dois agora, ó Aí, ó Beleza aí, pessoal Vem dois agora Aí, gente Mais um de novo, gente Ó Beleza aí, pô Mais um, pega Pega bastante, tá Aí, pessoal Ó Peguei mais um aqui, ó Nossa, olha Olha Veio quatro Aí, gente Pegou em todas, ó Quatro Olha Um, dois, três, quatro Pessoal Esse aqui merece um joinha aí, gente Ó Não esquece do joinha aí, pô Esse aqui merece Olha, olha Olha lá, João A fieira Fieira, quatro Isso aí, gente Vai acompanhando aí Dois, gente Olha lá O João Neguinho pegou Grande, hein Olha, rapaz Dois tantos Grandes lá Olha lá Vai acompanhando aí, gente Vai acompanhando Aí, ó Beleza, pessoal? Mais dois É isso aí, gente Mais um aí, ó Ó É isso aí, gente Aqui, vamos Aqui, vamos Aqui, vamos Ela está puxando de novo Agora não veio Beleza, pessoal? Mais um aí, ó Valeu Valeu É isso aí, gente Nós vamos encerrando Esse vídeo por aqui Porque senão daí O vídeo fica muito Comprido, né? Valeu, pessoal Até a próxima, ó Ó, Altair Deu certo, viu, ó No tererê, meu filho Valeu Obrigado Até a próxima